Os amores da vovó tomando café da tarde, Cecília Vitória fala oi, comendo um pãozinho, um suquinho, leite tá aqui a mamadeira E o cara dos netos, comendo um pão com mortadela, um suquinho de limão, margarina, mortadela e pão Bora lá comer meus amores Olha só põe o vento Cecília, põe o pão na boca Não, come o pão Essa é a Cecília aí, que gosta de gravar no kawai Olha o mamazão aí esperando Tem suco aí amores E o mamazão tá aqui esperando pra depois E o mamazão tá aqui no kawai